Essa semana a Rússia iniciou a Olimpíada de Inverno em Sochi, considerada a mais cara da história. No total, o país desembolsou 50 bilhões de dólares, mais que o dobro do orçamento esperado para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos no Brasil. Moradores de Sochi aprovam os gastos e acreditam que os jogos são importantes para a imagem do país. Mas há quem discorde dos valores aplicados no evento. O empresário Valery Morozov, que participou da construção de alguns estádios em Sochi, conta que era pressionado pelo governo russo a superfaturar as obras. Morozov levou o caso à justiça, mas recebeu ameaças de morte e acabou fugindo com a família para Londres. Afinal de contas, como é o nome da cidade? Sochi. Sochi, comunicado do consulado da Rússia aqui no Brasil, para o pessoal, para as redações, sugere a pronúncia como Sochi. Como se fosse o... E a gente, no nosso russo castiço, dizia Sochi. Sochi. Tá bom. Desculpem, caros telespectadores. Exatamente. Sochi. Sochi. E falando em Sochi ou não... Sochi. Sochi, perdão, tá vendo? Só ouvir você. Agora é o seguinte, Jogos Pan-Americanos, Rio de Janeiro, 2007, lembra? Sim. Tem em 2007, Jogos Pan-Americanos. Sabe quanto custou? 4 bilhões de reais. O custo dele inicial era de 1,2 milhão, né? 1 milhão e 200 mil. Para você ter uma ideia, a gente viu aqui que os custos vão chegar a 50 bilhões em Sochi, na Rússia. Juntos, Winnipeg, no Canadá, Mar del Plata, na Argentina, Indianápolis e Havana, juntos, custaram 2 bilhões de reais. Só Pan-Americano, isso é dado oficial, fui buscar lá no COBE para ver quanto que foi o gasto final dos Jogos Pan-Americanos e depois o COI divulgou no site, juntos. Esses 4 pan-americanos, 2 bilhões, custou o dobro, uma só pan-americana. Será que vamos bater esse recorde de Sochi? Espero que não, mas as chances são enormes no Rio de Janeiro em 2016. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.